Olá, meu nome é Manuela. Meu nome é Marcela Fernandes Dias, tenho 16 anos. Eu faço parte do projeto Jogos Educacionais em Afrocanidades Brasileiras, do PIBIC Ensino Médio da Unicamp. Eu sou co-criadora da Visual Novel Uma Jornada para a Liberdade, que conta a história de Akin, um homem escravizado vindo da Angola, em meados do século XVII, que planeja sua fuga do Engenho. Nesse lugar, possuía uma vida insalubre e sofria constantes abusos físicos e psicológicos, sendo totalmente despossuído de sua humanidade. Assim, ele entra numa aventura pela amada para sobreviver e re-existir. Tem como objetivo principal conscientizar os jogadores com questões relacionadas às afrocanidades, dando destaque aos orixás e quilombo. Assim, valorizando os saberes da cultura afro-brasileira por meio da atividade lúdica e com base na matriz africana. O jogo está sendo desenvolvido com o intuito de ser utilizado em espaços escolares e não escolares, e para que sejam atendidas as determinações da Lei nº 10.639 e nº 11.645, que prescrevem e tornam obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. Legenda Adriana Zanotto